Boa madrugada, pra você que também tem seu amiguinho que falou aqui ó E aqui, olha lá Hoje nós vamos fazer Rap dominar Me desculpe por partir Nerd Hits 7 minutos Eu imitei ele Ele não esperava isso É porque a gente abre tantos vídeos que eu já fico cheio Eu tenho que inventar alguma coisa Eu não sei o que mais inventar aqui E às vezes sai sei que vocês foram obrigados a presenciar Play Esse é pra ser triste, a gente tá rindo Mas esse é pra ser triste Não, não Sai lá O Neji, velho O Neji foi Não piou meu Giraia Giraia O Neji foi tipo inesperadaço, tá ligado De voltar pra sua realidade Aproveitar nossa vida real Pegada A gente não sabe Que mais sente saudade Quando tudo escureceu Um brilho cada vez mais próximo Encontrei com a luz no fim do túnel Mas era o brilho dos seus olhos O meu cabelo amarelado Nosso começo foi tão mágico O seu cabelo avermelhado O nosso fim não foi tão trágico Passageiro como um raio Nosso filho abandonado Nosso sangue derramado Nosso amor tá sem morte É que eu sou um pássaro no céu Livre Mais longe De ti É que eu sou um pássaro no céu Livre Mesmo assim Me desculpe Por partir as páginas Agora se misturam com as lágrimas Afundando em profundas águas Vamos em previsão Ah não, foi muito triste pra mim isso Não esperei até hoje E eu lembro do passado como um replay Amizades que larguei As que levei Tô pensando no aluno que eu deixei Eu falhei na minha missão como um semelho Não Minha vida eu só desperdicei Ah, foi maluco E meu livro não terminei Tão sozinho mas eu me sinto Ah não Não, eu só vou pra no sol agora eu sei E não chore quando lembrar de mim Eu chorei Sem sinal amor pra ti Porque só ele vem Seu ódio em si Me traz o nosso final feliz É que eu sou um pássaro no céu Livre Mais longe É que eu sou um pássaro no céu Mas o DG foi o que mais me surpreendeu, tá ligado? Eu esperava mesmo o que fosse acontecer Os personagens mais... É, muito forte Caraca, por Tchê, né? É que eu sou um pássaro no céu O DG não é um pássaro no céu, né? Ele não se sentia pelo menos como... Não Mais longe De ti Mas ele não se sentia pelo menos como... É que eu sou um pássaro no céu Não se sentia pelo menos como... É que eu sou um pássaro no céu É que eu sou um pássaro no céu Mas, hein? Depois chegou dois clientes e começaram Mas eu gostei pra canada dessa música, achei ela bem fora do que é o Sétimo Mundo, bem acertada também. Dá pra tocar na playlist de músicas down assim, da madrugada. Pra você ficar lá sofrendo. Tem gente que gosta. Se você gostou do vídeo, deixa lá e se inscreve no canal. Boa noite pra você e até a próxima. Tchau.